Fala galera, beleza? Esse é o vídeo de apresentação aqui do canal. Eu vou estar trazendo juntamente com esse vídeo, o vídeo de apresentação também do nosso setup. Eu quero estar falando um pouquinho pra vocês, um pouco mais sobre mim. Eu sou um jogador hoje casual, sou conhecido nos meios dos lindos como Majorzix. Eu curto uma jogatina mais forfã. Eu gostei também da jogatina hardcore, mas hoje a gente tem que trabalhar fora, então fica complicado jogar mais tempo, 5, 6 horas direto. Então hoje eu posso me considerar um jogador mais realmente casual. Jogo de 1 a 2 horas por dia, então fica mais difícil. Eu tenho tentado trazer essa minha jogatina sempre pra vocês aqui no live, toda terça, quinta e sábado, das 9h às 10h30. Então gente, basicamente é isso. Tenho jogado com meus amigos, eu curto muito jogar, porque eu me diviso demais jogando com eles. Tenho trazendo aqui o Scam, trazendo aqui também pra vocês o PUBG, trazendo o Rainbow Six, eu já trouxe o Free Fire, eu já trouxe. Tenho trago a Open Beta de BRF5, foi muito bacana fazer a Open Beta de BRF5, tudo que vai ficar excelente. A gente vai trazer demais ele aqui no canal. Apesar da gente ter trago mais jogos de FPS aqui no nosso canal, a gente também curte outros gêneros, assim como MMORPG, futebol, culto muito, só não tive ainda a oportunidade de estar trazendo. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai trazer um pouquinho de cada coisa aí, pra não ficar só montado em cima de cada coisa. Vai abranger mais tipos de estilos de jogos, que é bacana. Tem que ter um leque diferencial. Então galera, basicamente a apresentação é essa. Eu sou o Major Zix, tenho 28 anos, sou de Nova Ibor, Rio de Janeiro. E quero que vocês estejam aqui toda terça, quinta e sábado comigo, se divertirem com nossas lives, tá beleza? Então vamos lá, agora a gente vai com a apresentação do setup aqui pra vocês. Vamos lá, deixa eu começar com a minha cadeira aqui, pelos periféricos, e a gente vai trocando o barco agora. Vamos lá. Galera, minha cadeira, é uma DT3, modelo Elise, Risa, adoro ela, é uma cadeira confortável. Pra quem gosta, é mais rápido, olha, a gente vai ficar o dia todo sentado nela, sem se sentir sentido. A ergonomia dela é muito boa, aí. Vamos lá, deixa eu puxar lá pra cá, galera. Vamos lá, vou ajeitar melhor a câmera aqui pra não poder estar mostrando o setup e mais muito perto pra vocês. Vamos lá, eu acho que assim fica bacana. Vamos lá. Periférico, o meu teclado, vamos lá, galera. Meu teclado, o teclado Moto Speed, CK104, teclado excelente, pra quem curte custo-benefício, é o melhor pra mim. Ele é RGB, dá pra você trocar as luzes, dá pra brincar bastante, excelente. É só dar uma olhadinha aqui, tem revista aqui no setembro. O meu mouse é um DeathFaser Elite, da Razer, 16.000 DPI, levinho, excelente mouse. Eu tenho aqui também. O meu monitor, que é o Samsung, TFG70. Ele é curvo, 24 polegadas, 144 Hz, 1 milissegundo, gente. Pode ter excelente monitor. Aí o que eu uso aqui pra estimar, basicamente, galera, é o meu microfone, que é um BM800, daquele do lado, qualidade de estúdio, excelente o microfone. Uso o meu celular aqui, que é quando... eu já usei dois monitores, galera. Mas aí eu optei agora pra ler o chat durante a live. O meu celular, que fica melhor. Os dois monitores eu não consegui me adaptar muito bem. Eu preferi o meu celular aqui pra ler o chat, então ele ajuda bastante na hora de ser, tá? Uso também essa câmera que tá gravando aí. É a Logitech C922, que eu falo, ó. Excelente o Alicam, recomendo demais. Ela grava 1080. Uma coisa que eu esqueci também de periférico. É o headset. O meu headset é um TortoBit Air Force 7 Pro Circuit, se eu não me engano, que é o modelo dele. Já procurei outro pra comprar, não tem. Ele é raro. É dificílimo de encontrar. Galera, basicamente de periférico, você... Ah, tem também o modo de bed, né? Que eu já ia esquecendo. Da HyperX, é aquele... Ele cobre a mesa toda. E a minha mesa também é uma mesa gamer. É uma mesa da Max Racer. Excelente. Ela é curva aqui, ou lá atrás, pra poder passar os fios. Muito boa a mesa também. Recomendo. Super forte. Não tem que botar fios em cima, de cair, nada disso. Você pode botar o seu setup com confiança na tela. Eu tenho ali agora o meu gabinete. O meu gabinete é o seguinte. O modelo do gabinete em si é o Blue Case Preto BG-09. O meu gabinete é bom, refrigerado. Me serve bem. A placa de vídeo que eu tenho ali é uma 1080 da Zotac Amp. A minha placa amanhã é o mais Rocks E-170 Xtremer 4. Eu tenho um processador i7-6700K. Muito bom o processador. Aguenta. Não dá gargalo. Tenho aguentado essa máquina, galera. Tenho usado ela pra streamar e jogar ao mesmo tempo. Então, tem que ser pesado que isso não aguenta. Vamos lá. Eu tenho dois pentes de memória da HyperX de 8 GB de 2.666 MHz. Uma velocidade excelente aí. Aguenta bem. Minha fonte é uma EVGA. A TX é que é a 600 watts. É boa também. Por enquanto tem aguentado. Não precisei trocar. No caso de eu fazer mais um upgrade do computador, eu vou precisar. Mas, por enquanto, tem aguentado bem. Esse PC também ali dentro do gabinete. Eu tenho algumas skins da Rise, né? Que é a capa de ponte. Que é a K47. E também o suporte pra placa de vídeo que eu uso aqui. Uma pipa de sustentação que é aquela... É também que vem nesse PC da K47. Eu tenho ali pra refrigeração. Tem o Water Cooler da Cooler Master. O modelo dele, se eu não me engano, é o Liquid Light 120. E tem mais cinco coolers que é da Blue Case de LED verde. E aí fica dois... Um atrás, dois na frente e dois na parte superior. Eu tenho ali um SSD de 240 GB. E um HD de 3 TB. Então, galera. Basicamente, a parte de configuração do meu PC é essa. Eu queria apresentar aqui pra vocês. Pra ter uma apresentação do canal. Vocês estão conhecendo o que eu uso pra streamar. O que eu uso pra estar trazendo essa diversão aí pra vocês. E agora, deixa eu puxar aqui a cadeira de novo. Posicionar aqui mais uma vez. E aí. Então, galera. Basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês aí. Por estarem aqui com a gente. Por estar curtindo o canal. Por estar acompanhando as lives. As lives são sempre as terças, quintas e sábados. De nove às dez e meia da noite. Tem ficado bem divertido. Tem que conseguir trazer bastante diversão aqui com os nossos amigos. Então, basicamente é isso. Muito obrigado por curtir o canal aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Assina o sininho da notificação aí. E vem com a gente. Valeu, galera. Tudo de bom. Valeu. Falou. Fui.